E aí pessoal vem aqui na área e olha e voltou o Mercado Noturno hein Mercado Noturno está de volta eu vou fazer uma surpresinha aqui para galera quem é inscrito aqui no canal os cara que deixa o like deixa o like sempre que assiste todos os vídeos ativa o sininho aqui é inscrito no canal vou abrir o Mercado Noturno deles e vou ver as skins estão lá as melhores skins eu vou fazer uma surpresinha em talvez eu compre aí algumas skins só para galera que é fiel em a galera que deixa o like escreve no canal aqui no YouTube vamos lá hein primeiramente eu tô aqui na minha conta vou abrir aqui o meu Mercado Noturno agradeço ah mó piadista esse Veloso hein tem todas as skins aí você já sabe né galera quem acompanha aqui o canal sabe infelizmente eu não tô nem ensinado vamos abrir as cons aqui vou escolher aqui a galera que é fiel aqui tô olhando aqui nas estatísticas no YouTube a galera que é fiel eu vou olhar aqui vou abrir o Mercado Noturno de cada um vamos lá estamos na conta aqui do Vinicius Vinicius Bronze 1 hein Bronze 1 vamos ver aqui abrir o Mercado Noturno dele bug adiante 01 aquela lá aquela skin animada ela é bonitinha bonitinha Phantom relâmpago horrorosa ó Pereito conversa essa skin aqui é a que mais cai mercado noturno no Brasil não é possível Clássico anti-radio matéria atomizador aí ó boas eu gosto dela eu gosto desse skin ela é top ela é bonita ela é uma versão futurista de quem nasceu em 1960 não sei se você daquela época quem era da década de 70 80 tinha uma visão que o futuro seria dessa forma essas skins são espelhadas nessa para quem assistiu a gente vai rinde mesmo era tipo assim vamos ver a próxima operei torrentos vinculados a muito feia ela é muito padrão na verdade ela fica clara no claro e fica e fica a sombra no escuro mas não tem efeito nenhum vamos ver a próxima xinga essa cura rorou ó dessas aqui a única que eu compraria essa Clássico eu vou ver se ele tem Clássico melhor se ele não tiver eu compro ela para ele chover Clássico ai não tem Clássico nenhuma só tem essa diferença vou comprar então vou comprar essa aqui para ele ó as ofertas dele essa pereta é top só tá cara vou comprar no mercado no YouTube 1242 deixa eu botar aqui valora de points pronto eu botei 1350 que valora de points vou comprar essa Clássico 1242 ainda vai sobrar um pouco de ver para ele Beleza equipa skin prontinho espero que você goste vim sul estou aqui na lá em uma conta da do bebam água bebam água que é prata on gostei bebam água galera vamos ver vamos ver aqui ó mercado no todo ali um amarelinho também vamos lá com ver o de sublime caras que top esse de sublime eu gosto dela os melhores rodinhos do mercado aqui acho ela top 2.0 a saudinha vamos ver a próxima operei tuatio rádio matéria tonalizador também uma boazinha hein gostei ela não tem finalização mas ela tem um soluzinho bacana o scope dela é massa dessa dessa arma vamos ver a próxima short une cara é melhor short do jogo essa é a única que tem finalização é a única short do jogo tem finalização short une cara mercado noturno melhor até agora guarda saqueado cara que por essa cara é só isso que top guarda saqueadora também pena que é guarda né mas tem gente que joga de guarda mas dentre as guardas os melhores que tem vamos ver aqui essa amarela a faca saque que isso cara quatro armas top esse nasce que essas que essa conta tá bugada vamos ver a última e o perito valor antigosto da tinha que ver esse primeiro mas caramba aí quatro skins tops muito boas as quatro e 15 aqui ó que eu compraria tranquilamente vamos ver vamos escolher umas vamos ver vamos ver a partir da coleção dela o dia o dele né o dia o dia o dia não não tem short o short é pouco utilizado e eu vou comprar o dia cara porque porque esse dia muito top dos melhores que tem e aí o que eu vou fazer vou pegar o dia o dia tá 1313 prontinho coloquei 1350 valorante pontos aqui vou comprar dessas aqui vou comprar o dia comprar o dia aqui porque essa ordem é top da balada os melhores ordem do jogo pronto o equipe aqui aqui é um presentinho para você em bebam água vamos para o próximo vamos olhar o próximo estamos aqui na bunda do não gria não gria que ele que botou o meu pc em tal que platinão 3 e vamos ver vamos ver dão gria aqui guarda reconhecimento aí ó a reconhecimento é uma coleção sem som que eu gosto só bacana mas é guarda tem melhor é a próxima peraí teu gosto que místico horror 11 20 vou ter mais estiloso em ouro aí se essa aqui essa aqui as melhores bater vai que principalmente para quem é meio ouro que nem eu que joga de ouro aí adão viu você joga de renda que eu tô ligado vai a próxima vez tem outra skinzinha bacana para pegar para ele clássico valorante com a cara nem quem vai por essa coisa aí primático meu deus expecto de reconhecimento deixa eu ver aqui essa de cima dele a dão gria cheio de skin aqui o cara tem expect protocolo guarda tá cheio de skin essa skin aqui ó tudo meira essa aqui se você não tivesse nenhuma skin dão gria eu compraria expecto de reconhecimento aqui para você mas você já tem melhor aqui ó ponte butterfly é top gosto muito dela o conceito tudo mas eu sei que você não é meio ouro não gria se você fosse eu comprar para você porque essa aqui é uma faquinha muito top vamos ver a próxima conta estão aqui na conta do random brasileiro ele que sempre deixa o like aqui nos vídeos do canal então se você quiser que eu abra sua conta também deixa os likes do vídeo pô inscreva no canal ative o sininho aí mas o like é muito importante tem que ativar o sininho também vamos lá e vamos ver o mercado noturno dele vou abrir um por um e vou analisar aqui cada skin vamos lá xerife bosque místico muito ruim horroroso vamos ver outra aqui guarda e valorante gol ah não horroroso também vamos ver a outra phantom tigres só skin bosque por enquanto eu ando brasilia vamos ver outra classic no groove ae marromene marromene é boa hein é boa no groove eu gosto vamos ver a próxima classic relâmpago ah não horroroso voando brasilia vamos ver a última xerife meu deus que mercado noturno isso ó a única skin aqui que vale é a classic do groove vamos ver se ele tem skin de classic aqui ó ah achei de skin aí randu brasil tem rgx tem a supreme brasilia cheia de skin porque esse clube aqui seria só um passatempo por randu brasilia vamos ver vamos ver outra conta em vamos abrir outra conta estou aqui na conta do tadashi arranquei do tadashi de matriz beleza vamos lá fanta valorante gol feinha só para quem me rende só quem não usa espero que ele fizer grande a galera coleção cartão eu gosto dela porém não tem som hares celeste a1 horrorosa ferruna horror ou horror ou rosa faca nebulou não nao com o papel padrão speck de lixão e dissa acho que ver a resmi Ah, que curto Ah, Tadashi, horrorosa essa Mercado, deixa eu ver essas skins aqui pra ver se você Não tem alguma aqui, mas dessas aqui Eu não compraria nenhuma, com todo respeito Ah, cheio de skin, mó ricão Caralho, o cara cheio Ó, o PE, skin do cara Essas skins aqui não vai fazer foto pra você não Tadashi, vamos pro próximo Estou mais uma vez aqui na conta de um inscrito LP, LM, pia suja Que nick é esse Não tem rank, cheio de amigos 13 amigos Desconectados, vamos ver aqui o Mercado Doutor No dele Caralho, vou dar o saqueadora Caralho Pegou a melhor vandal do jogo, rapaz Olha pra ele, cagou Demais, vou comprar essa vandal pra ele Vandal saqueadora Vamos ver a próxima, Marchal de Isolação É, não gosto Muito dela não, mas tá aí Vamos ver a próxima Xerife nebulosa, meira Essa skin amarela é cara, hein Vamos ver, vamos ver Tago de beisebol Ah, essa skin é mesmo Essa faquinha aqui é da hora É da hora, mas Não vale a pena comprar ela não A não ser que você goste muito dessa parada assim Meio cartoon de descenda Vamos ver a próxima Vamos ver a próxima Faca relâmpago Horrorosa Feola Muito feia Vamos ver a próxima Vandal Mostra que misto É Viu a skin top assim O resto é tudo cocô Vandal saqueadora, hein Essa vandal é top Ah, eu vou comprar Eu vou comprar Vou fazer essa surpresinha aqui Por pia suja Pia suja aqui Quanto tá custando 1171 valorante points Vamos lá Deixa eu carregar aqui De valorante points Pronto Botei 1350 valorante points Ainda vai sobrar um pouquinho De VP aqui Pra ele Vou comprar aqui A vandal saqueadora Vou até equipar Deixar equipado aqui Pra ele Vandal saqueadora Na minha opinião Pra todo mundo Sabe disso Melhores armas do jogo Saqueadora RGX Ainda vou fazer Vou fazer um vídeo Sobre isso Tem um vídeo aqui Há um ano atrás Que eu postei As melhores Vandal do jogo Coloquei ela Como top 1 Só que já lançou Várias outras, né Vou lançar um vídeo Das melhores saqueadoras Vamos lá Vamos pra próxima conta Só pra quem Deixa o like Aqui no canal Se você não deixou Quiser que eu compre O seu mercado noturno Deixa o seu like Aqui no canal Que eu averigo Todo mundo aí Que é participativo Que sempre comenta Que deixa o seu like Que aí sempre eu participo Posso dar um presentinho Pra você, hein Vamos lá Vamos pra próxima Estamos na conta Aqui mais de um inscrito Aqui Gutsbrito Vamos lá Gutsbrito Gutsbrito Bronze em 1, hein Aí sim Vamos ver aqui O mercado noturno dele Primeiro skin Hummm Vandal nunca duvidados Ah, Vandalzinho Homenagem Ao evento lá Que tem no México, né Bem padrãozinho Vamos pra segunda Operator complexo Meruna também Vamos ver a próxima Olha Carambite Sublime 2.0 Aí sim Melhores carambites Melhores facas Do jogo Aí Deu sorte, hein Guts Vamos ver a próxima Xicaras Xerife Isso aqui adora Também Tá cagando demais Esse rapaz Só skinzinha top Mais duas skins Vamos ver mais Expecto desolação Aí, ó Uma boa skin Expecto desolação Gostei, hein Mentira Não, eu confundi Ai, mentira Tô gastando Essa skin é feia também Vandal Eu confundi essa Com aquela Que parece real Com a fontaria Feona também Horrorosa Aqui Mas valeu Carambite sublime Xerife 2 Saqueadora Será que eu compro? Acho que eu vou Vou fazer uma brincadeira Acho que eu vou comprar Xerife saqueadora Pra ele Como eu vou comprar Algumas skins Pessoal aqui da live Eu não vou poder comprar tudo Porque o pai O dinheiro não tá Sobrando tanto aqui não Né, galera? O pessoal tá deixando Muito pouco like aí Não dá O dinheiro não tá Tanto assim Pra eu comprar Todas as skins não Comprar aqui a xerife 1331 Pronto Aí Comprei uma skin aí, Guti Espero que você goste Vamos ver Vamos ver agora Outra conta Estamos aqui na conta Do Do Gamer Jesus Escravo do Leribro Jesus Que tá sempre aqui Escrito no meu canal Sempre tá aqui Assistindo Curtindo muitas coisas Legais Vamos ver Tá sem rank, hein, Jesus? Vamos ver aqui O mercado noturno dele Foto Tigres Vamos ver a próxima Frizo Celestial Feuna Short Tigres Feuna Guardia Subime Ah, Subime é boa, hein? Mas é guardia O que que joga de guardia? Só quem joga de guardia É pessoas com habilidades Vamos ver a próxima Vamos ver a próxima Vou dar o Prismática 2 Horrorosa também Muito feia Vai a próxima Flota Avalanche Nossa Só skin feiosa, hein Dudu Hoje você não teve sorte não, Dudu Abri seu mercado noturno Que você tanto pediu Você ficou aí enchendo o saco Para abrir seu próximo mercado noturno Mas não vê muita coisa boa não Deixa eu ver sua skin aqui Ah Cheio de skin Morricão O cara cheio de Vandau saqueadora Vandau gaia Ah, Dudu Você é mó ricão Dessas skins aqui, Dudu Nenhuma vale a pena não Infelizmente Só essa aqui que é Marromeno Mas guardia, né? Guardia e ninguém vale a pena Vamos para a próxima Estamos aqui em mais uma conta Da Nube de Mais Do Nube de Mais Aí Prata 3 Vamos lá, hein? Vamos ver aqui o mercado noturno Olha, apareceu um amarelinho, hein? Amarelinho É sinônimo de skin Cara, hein? Vamos lá, hein? Vamos abrir essa aqui Para ver Minha famosa coleção minecraft Quem assistiu meu vídeo Da coleção minecraft Na época que eu comprei Essa skin é mimeira Vamos ver a próxima Dox convexo Miruna, miruna O perito convexo Ah, não Que isso, cara Vamos ver a próxima Sting soberania Soberania até que é uma coleção Ok Só que Sting Ninguém joga de Sting, né? Ninguém joga de Sting Arma bosta Quem concorda, respira Vamos ver as amarelas aqui Espada soberania Olha só, hein? Porém Não é uma das melhores Coleções Melhores facas do jogo Eu acho ela muito durona, né? Segura a cena com a mão Assim Ela fica uma parada assim De proporcionar A animação dela é bimera Vamos ver a última Bunk sublime 2.0 Aí, ó Bunk bacana Bacana essa Bunk Esse mercado tudo É ok Não vinha uma skin aqui Passível de comprar Tá bom? Se fosse uma skin assim Que nem a última Vão dar o saqueadura Beleza Mas aqui Vamos ver Deixa eu ver a coleção dela Ver se ela tem skin boa Ah Cheio Cheio de skin, pô Ah Katana Ah Não precisa não, pô Qual é Não Já tem skin top demais aqui Não vale a pena A única que valeria a pena É essa Essa faca aqui Só que essa faca aqui Não vale a pena não Não vale a pena não Não vale a pena não Vamos ver a próxima Vamos ver a próxima Vamos ver a próxima Estamos aqui na conta Do logueiro Última conta Que eu vou pegar Que rank tá sem rank Vamos ver aqui Vamos ver aqui Dia de nevada Ah Não tá nem no natal ainda Pô Frente sensação Horrorosa Phantom Prismática Essa é a versão do beta, né? Vandal Sakura Vandal bonita Bonita Porém Padrão É Vandal saqueadora Aê Cagou Caralho Tá barato, hein? Caralho Ele ganhou 44% Da vandal saqueadora 994 Vou pegar pra ele, hein? Vamos ver Phantom Voluntar chegou Vou comprar Eu só compro Skin que vale a pena Aqui, hein? Deixa eu ver Como é que tá As armadilhas Ah, cheio de skin também Morricão Quer dizer Ele só tem uma Vandal boa Vou pegar esse aqui Pra ele, hein? Vandal saqueadora Prontinho Vou comprar aqui A Vandal saqueadora Tá na promoção boa, hein? Deu sorte Aê Vandal saqueadora Deu sorte, hein? Logueira É isso aí, hein? Pai, se você quiser Que eu compre também Pra você O próximo mercado noturno Que tem alguns vídeos aí Que eu possa dar Alguns presentinhos É só você deixar o seu like No canal sempre Comentar aqui Porque quando você Deixa o like E comenta Eu te noto Eu começo a ver com você Se você então Assistir minhas lives Aí eu vou te notar Mais ainda Tá bom? Então deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Se você gosta desse formato Desse vídeo Se você quer que eu continue Postando É só assistir os vídeos Que aí Tudo Então é isso, galera Um grande beijo a todos E até No próximo vídeo Tchau 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 Tchau